O que é o ciclo de conferência de jornalismo? Este sábado terminamos o ciclo de conferências de jornalismo em tempos de crise. Nos nossos dois últimos painéis, discutiremos em primeiro lugar o que os consumidores querem da informação. Convidámos alguns reconhecidos consumidores de jornalismo ou de produtos jornalísticos, José Pacheco Pereira, Candida Almeida, João Botelho e Alberto Rui Pereira, que é o diretor-geral de uma empresa de análise de conteúdos, para debater um pouco quais é que são as necessidades e em que medida nós, jornalistas, estamos a conseguir oferecer e satisfazer as necessidades daqueles para os quais, no fundo, trabalhamos. O segundo painel que termina o ciclo, bom, dará o espaço a uma das principais iniciativas do Fórum, que foi a concessão do inquérito junto das fias de redação em Portugal de 21 órgãos de comunicação social de dimensão nacional, perguntando-lhes, bom, como é que vêem as suas redações e como é que as verão daqui a 5 anos, seja numa dimensão financeira, seja numa dimensão de recursos humanos, seja numa dimensão de conteúdos. Esse debate será feito a partir da apresentação dos resultados que ficará a cargo do professor Rogério Santos, o diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, a qual se juntarão Adelino Gomes e José Vitor Malheiros, duas referências do jornalismo e pensadores sobre comunicação e a nossa profissão.